Olá pessoal, seja todos bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje eu vim trazer para vocês um pequeno vídeo, tá? De uma pequena comprinha que eu fiz, tá bom? Peguei umas encomendas aí e já estou providenciando as compras dos materiais. Eu vim mostrar para vocês a pequena compra, tá bom, gente? Tô sumida, mas aos poucos eu tô voltando à rotina. Quem tem bebê pequeno sabe como que é, né? É para não deixar o canal totalmente de lado. Sempre que eu puder estar trazendo um vídeo aqui para vocês, eu vou estar trazendo, tá bom? E vim mostrar para vocês, ó. Comprei essa tinta aqui, amarelo ouro, tá bom? Cor preto e o vermelho vivo, vermelho vivo. E comprei aqui esses panos de prato. É a segunda vez que eu trabalho com essa sacaria. Eu gostei muito dessa sacaria aqui, gente. Muito bom mesmo, é a sacaria damasco, tá? Não tô ganhando nada com isso, mas para quem pergunta aí qual a sacaria que eu tô usando no momento é a damasco, gente, ó. O pano é 67 por 44 centímetros, tá? Eu achei muito boa essa carinha, muito bom mesmo para pintura, ó. Tecido bem fechadinho, eu gosto porque não consome tanta tinta, né? Eu comprei 10. Ainda tem mais uns 22 panos para mim tá comprando, mas aí eu vou estar fazendo aos poucos. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Gente, eu comprei em dois armarinhos, tá? Porque teve um que tava 4 reais, cada pano desse aqui, e aí eu andei pesquisando como a gente tinha mudado de cidade, então a gente vai se adaptando aos poucos. E aí eu procurei outro armarinho com o meu esposo e acabamos encontrando os valores de 3,20, né? Vamos ver se na próxima compra tá mais em conta. Eu tô procurando mais armarinho mais em conta pra ver se compensa, né? Porque quando a gente compra mais caro, tem que passar o reajuste pra cliente, né? É isso? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.